Bem pessoal, hoje a gente está colocando em prática uma das primeiras ações aí da nossa gestão, que é o sócio torcedor Eterno Soldado, em homenagem a todos os ex-atletas, principalmente o Dimas Filgueiras, que foi um grande ícone da nossa instituição. A instituição tem um respeito gigante pelo pai de vocês, um grande ícone da nossa instituição, então isso é um simples reconhecimento em reconhecer tudo que esse grande atleta profissional, gestor fez a nossa instituição e leve o meu muito obrigado, tenho certeza de toda a nação alvinegra. É uma grande honra estar podendo representar o meu pai aqui hoje, infelizmente ele não pode estar, mas assim, é com o meu coração de alegria pelo reconhecimento de todo o tempo, esforço e vida dedicada a esse clube. A minha infância ela iniciou aqui e assim, tenho grandes recordações, porque o meu pai realmente ele dava vida por esse time. homenagear o primeiro ex-atleta com cartão do Eterno Soldado, o nosso guerreiro que eu já citei aqui, acho que ídolo de várias pessoas que foi também da geração. Ivanildo, eu queria lhe entregar aqui o seu cartão, o seu primeiro atleta já, com o cartão do Eterno Soldado. Eu também queria poder junto aqui com o João Paulo, a gente ficar nesse momento certo, muito obrigado pelo clube, muito obrigado pelo que você fez pelo clube, pelas conquistas, que é uma homenagem mais que justa. Agradecer a Deus por esse momento, momento único, e não só eu, mas todos que passaram, tiveram uma história aqui dentro do Ceará Esportivo Clube. E é de suma importância essa felicidade, não só para mim, mas para todos que deixaram seu lendário aqui dentro do clube. Eu acho que essa iniciativa de vocês é bem válida, eu acho que todos estão muito felizes. Eu, pelo menos, fico gratificado com essa história que eu passei aqui dentro, foi quatro anos, mais 280 partidas. E o momento aqui é um momento único, acho que não só eu, acho que outros que vão passar por aqui, vai sentir essa mesma emoção de ter defendido esse clube, esse manto, e deixar seu lendário aqui dentro. E tenho certeza que todos que vieram aqui e deixaram sua palavra, sua opinião, vão sentir a mesma emoção que estou sentindo agora. Foi um clube que abriu as portas para mim e eu só tenho que agradecer primeiro a Deus e ao Ceará Esportivo Clube. Isso foi uma iniciativa que há algum tempo a gente já vinha estudando isso, com o retorno da pandemia. A gente acabou, no primeiro ano, não conseguindo fazer essa homenagem. A ideia da gente é realmente honrar e ter muita gratidão por essas pessoas que escreveram a nossa história. Fizeram muitas pessoas felizes, finais de semana felizes, honraram a camisa alvinegra e acho que é mais do que justo. E vale frisar que eles não vão carregar somente essa homenagem, mas consequentemente também o Ceará está homenageando com esse plano, que ele é vitalício, ele é único, ele é apenas para os ex-atletas que honraram e respeitaram a camisa alvinegra. Nada melhor do que a gente homenagear o nosso maior soldado, Dimas Filgueiras. Essa pessoa que ele realmente tem a essência alvinegra, tem a alma alvinegra, ele tem que ser eternamente lembrado e ele vai ficar realmente fixado, isso aqui na memória, tanto dos ex-atletas, porque eu vou estar recrutando também ex-atletas, não, mas também soldados alvinegros e homenageando eles com a comenda, levando realmente a marca do nosso eterno soldado Dimas Filgueiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto